Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Amar como Jesus amou, esse é o nosso tema de hoje, porque em seu evangelho, por intermédio do evangelista João, Jesus prometeu aos homens que um dia todos estariam junto a ele, exatamente nessa passagem quando ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu pai, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver estejais vós também. Olha que mensagem muito reconfortante essa de Jesus para todos os homens, porque ele deixa para nós essa esperança de um dia nós estarmos junto a ele, em uma dessas moradas na casa do pai, porque há muitas moradas na casa do pai e Jesus está em todas as moradas, é claro. E nessa passagem, acontece um diálogo depois de Tomé, Tomé como todos sabem, foi sempre questionador ali entre os apóstolos do mestre e ele pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. E essa resposta para nós é uma dica muito importante para toda a humanidade, é claro, porque Jesus diz claramente que ele é a chave para nós chegarmos a Deus. Temos que olhar ele para chegarmos a Deus, temos que ver seus exemplos para chegarmos a Deus, temos que seguir seu caminho para chegarmos a Deus, temos que praticar as verdades de Jesus para chegarmos a Deus. Então, essa resposta é uma dica muito interessante e baseado nessas colocações, nós percebemos que para chegarmos a Deus, temos que andar pelos mesmos caminhos que Jesus andou. E aí nós perguntamos, e onde foi que Jesus andou? Vamos analisar um pouquinho? Onde foi que Jesus andou? Todos conhecem a história de Jesus? Ele andou aonde? Jesus andava em todos os cantos onde existiam doentes do corpo e da alma, os famintos do alimento material e também da fé em Deus, onde estavam os desesperados, onde estavam os perturbados, onde estavam os solitários, onde estavam os incompreendidos. Era ali que Jesus estava. E nós? Nós estamos seguindo o mesmo caminho? Esse é um questionamento para todos nós. Ou então, ou usamos apenas os exemplos de Jesus somente na palavra ou nas palavras que pronunciamos e nunca nas ações. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Disse o espírito Simeão em Bordeaux no ano de 1863. Provavelmente, se nós já conseguimos, mesmo com dificuldade, andar pelos caminhos de Jesus, podemos nos considerar como sendo homens que vivem à procura da verdade. Ou será que ainda nós somos ligados às mais diversas superstições que vivem nos impedindo a usar a razão? Como nós vemos isso? E quanto à justiça, que Jesus sempre foi justo? Nós já conseguimos nos posicionar a favor do próximo sem nos importarmos com as vantagens pessoais? Porque muitas vezes nós gostamos da melhoria. Nós queremos a melhoria de todos, mas desde que a gente esteja incluído, mesmo sem merecer. Nós queremos o favor, mas esquecemos que pode ter outro que tem mais condições. Mas eu quero para mim, muitas vezes. Isso é injustiça. Temos que ser sempre justos, mesmo quando aquilo vem contra o que eu estou querendo. Mas se eu sou justo, eu aceito. Se Jesus disse para nós ser a verdade, é porque ele queria que nós fôssemos agentes dessa verdade. Tanto nas descobertas do desconhecido, como na aplicação constante da honestidade. quem é da verdade, é sempre honesto. Jesus pediu para nós vivermos a vida, e essa vida só teria sentido se nós aprendêssemos a amar. E o amor é o ápice dos sentimentos. Ele mesmo estipulou que para alcançarmos a salvação, nós precisávamos amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Eu só consigo provar que eu amo a Deus, meus irmãos, se eu conseguir amar ao próximo. E eu só consigo provar que eu amo ao próximo se eu conseguir me amar. Então, eu preciso aprender a me amar para amar ao próximo e amar a Deus. Então, não adianta muito a gente ficar falando que ama a Deus, quando muitas vezes nós nem aprendemos a nos amar ainda. E Jesus ensinava isso porque ele já amava plenamente. Ele já tinha esse sentimento inato. Portanto, ele sabia que a conquista da felicidade estava no pleno amor. Nós só seremos felizes no dia que nós aprendermos a amar plenamente. Felicidade completa, é claro, não felicidade relativa. Mas mesmo com todos esses ensinamentos maravilhosos do Mestre Jesus, nós ainda continuamos a nos questionar constantemente o que nós devemos fazer para sermos felizes. Temos algumas respostas que a gente encontra nos próprios ensinamentos do Mestre Jesus. Precisamos amar como Jesus nos ensinou. Precisamos viver segundo os seus exemplos. Precisamos ter compaixão e caridade conforme ele demonstrou em todas as oportunidades. Jesus sempre demonstrou compaixão. Jesus sempre demonstrou compaixão. Jesus sempre demonstrou caridade. Jesus sempre demonstrou justiça. Ante as dificuldades do dia a dia, vamos pensar com calma e agir como Jesus agia. Dá uma pensadinha. Como que Jesus agiria? Se eu conseguir ter calma para resolver isso, provavelmente eu tomarei a atitude correta. Nós precisamos ser alegres também, mesmo sabendo que a felicidade ainda não é deste mundo. E a felicidade que nós vivemos é relativa. Mas nem por isso nós vamos ser tristes. Nem por isso nós vamos ser carrancudos, cara fechada, mal-humorados. Vamos ser alegres. Nós estamos no caminho para a felicidade. E ela se conquista pouco a pouco. Não seremos felizes de uma hora para a outra. Não vai ser tudo do jeito que a gente quer de uma hora para a outra. Mas se começarmos a caminhar esses ensinamentos de Jesus, com certeza chegaremos à felicidade. Nós sabemos perfeitamente que ainda somos espíritos imperfeitos. Portanto, nós temos muita dificuldade para sermos como Jesus. E isso é natural. Jesus é um modelo, mas nós temos dificuldade. Por quê? Porque não dá para nos compararmos com Jesus. Basta vermos a idade dele a nossa. Quando a Terra surge no cenário do universo há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era espírito superior. E nós, quem somos agora ainda? Estamos no caminho, no começo do caminho para chegar até lá. Então, não é questão de se comparar a Jesus. É tentar fazer o que Jesus fazia, as pequenas coisas que a gente possa. Que com Jesus sendo o espírito superior que era, ele desceu à terra. E mesmo sendo perseguido, sendo crucificado, sendo sacrificado, serviu e serve eternamente de guia e modelo para toda a humanidade. Isso, meus irmãos, é amor. Vamos amar como Jesus amou. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima. Paz e alegria em todos os corações.